esqueça o que você perdeu aprenda a esquecer o seu passado e eu te digo isso porque porque toda pessoa que fica presa ao seu passado ao que ela teve ou deixou de ter ao que ela perdeu ou deixou de perder ela não consegue olhar pra frente não olhando pra frente ela não tem projetos ela não tem metas, ela não tem objetivos então ela não consegue sair do lugar ela fica sempre andando em círculos e a conversa dela sempre é a mesma ah, mas me fizeram isso, me fizeram aquilo me puxaram o tapete, me apunhalaram pelas costas esqueça o que você perdeu você perdeu uma casa, Deus tem duas pra te dar perdeu uma fazenda, Ele tem duas pra te dar perdeu um carro, Ele tem o melhor pra te dar perdeu uma família, Ele vai te dar uma melhora e a glória da última casa vai ser maior que a primeira mas você tem que estar disposto a virar a página aí você diz assim, mas não tem como esquecer o passado concordo, mas tem como pelo menos você ignorar Ele